Equipe no interior de São Paulo leva prêmio inédito em torneio internacional de robótica Pois é, uma turma do Fundamental 2, até 16 anos, de 9 a 16 anos Esse evento nos Estados Unidos reuniu mais de 15 mil jovens de 50 países A equipe Los Atômicos de Araras, no interior de São Paulo, conquistou o título inédito na categoria de 9 a 16 anos Uma das mais importantes do torneio O Mundial de Robótica, realizado em Houston, nos Estados Unidos, reuniu mais de 15 mil jovens de 50 países durante os quatro dias do evento Foi uma emoção incrível e assim também foi muito gratificante porque é a realização do nosso sonho É a concretização do nosso trabalho Então participar com muitos países, 160 equipes de robótica do mundo todo E nós conseguimos, em primeiro lugar, representando o nosso país Foi muito emocionante, foi maravilhoso O time, treinado pela professora Ana Paula, participa de torneios desde 2012 Após ficarem em primeiro lugar na etapa nacional, eles conquistaram a classificação para o Mundial deste ano A proposta do torneio era encontrar uma solução a um desafio contemporâneo Durante oito meses, a equipe trabalhou na criação do Master Chess, um tabuleiro de xadrez tecnológico Ele ensina xadrez para as crianças a partir das LEDs que acendem as movimentações e também dos áudios explicativos Esses áudios explicativos foram baseados em livros infantis e também a gente teve apoio de alguns professores de educação física do Fundamental 1 De forma lúdica, o robô ensina às crianças os nomes e os movimentos das peças O público-alvo do nosso projeto são crianças de quatro anos, para cima Porque nessa idade a criança começa a desenvolver hobbies e características que vão durar para a vida toda Que até vão influenciar, por exemplo, na futura profissão da pessoa Na edição deste ano do Mundial de Robótica, o Brasil teve a maior delegação Com mais de 140 estudantes de escolas públicas e particulares de 10 estados O país ainda levou a melhor no pódio Foram nove medalhas O objetivo do torneio é incentivar as equipes a construir e operar robôs Além de desenvolver projetos de ciência e tecnologia Para o Diego, as aulas de robótica já direcionaram a futura profissão Eu pretendo fazer engenharia mecânica Que é algo que tem muito a ver com a robótica E desde que eu entrei na robótica eu sou uma pessoa muito diferente de quando eu entrei Por exemplo, eu sou uma pessoa mais calma, eu sei lidar melhor com problemas e trabalhar mais em equipe Claro, o prêmio é maravilhoso, nós estamos super maravilhosos Mas essa parte do trabalho em equipe, de poder ajudar, da cultura, do conhecimento Isso é maravilhoso Então esses alunos, eu falo, que eles já sabem falar em público E desenvolvem robótica, desenvolvem competências e habilidades incríveis Parte de resolução de problemas Então não tem uma receitinha, não vem nada pronto É tentar, é testar E assim a gente vai conseguindo trabalhar